Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero começar por saudar os autarcas e instituições aqui presentes, também aqueles que nos fizeram chegar preocupações e todos aqueles que na região dos Vinhos Verdes discutem esta questão. O PSD apresenta hoje um projeto de resolução no qual foi seguido pelo PS com propostas que implicam a rotulagem e a comercialização de vinho produzido a partir da Casta Alvarinho. Projetos que se espantam quando na Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes está a decorrer uma comissão de trabalho onde estão representadas entidades de Monção e de Melgaço, mas também os principais proponentes de alterações a estas regras. Estando esta comissão a trabalhar, não se percebe que PSD e IPS ignorem o trabalho que está a ser realizado e se queiram substituir às entidades de domínio. Apresentam tais propostas porque sabem que são inofensivas e que o Governo, PSD e CDS, não têm alternativa se não acatar as recomendações porque sabem que elas estão condicionadas pelas regras da OCM, Organização Comum dos Mercados dos Vinhos. Trata-se de um exercício da mais pura hipocrisia e fraude política. Não deixa de ser curioso, Srs. Deputados, a pressa que têm agora. Pesa na consciência do PSD e do PS, mas também do CDS, teriam aprovado a reforma da OCM dos Vinhos durante a presidência portuguesa da União Europeia em 2007, a reforma de Jaime Silva. Enquanto o PCP votava contra e apontava as implicações, as medidas impostas por Bruxelas eram aprovadas sem quaisquer laivo de crítica. Relembro, Srs. Deputados, o que dizia o PCP na sua declaração de voto sobre rotulagem. A aceitação do PSD e do PS da continuação da circulação comercial de vinhos sem educação geográfica do país de origem, mas que pode ter inscrito nas garrafas andvindima e castas para maior confusão dos consumidores. Regras desta natureza instalam confusões sobre as quais valia a pena conhecer a posição dos Srs. Deputados. É importante saber se concordam que, por exemplo, na região oeste se produzam e comercialize alvarinho como tal. Ou, mais caricato, estão de acordo com a proibição da criação de gado mirandês ou barruzão no Alentejo. A viticultura em Portugal é uma atividade que vai muito além da produção agrícola de vinho. A sua complexidade é composta por equilíbrios muito frágeis, cuja quebra pode provocar muitos danos económicos, sociais e até culturais. A demonstração desta fragilidade é bem patente nas propostas de reflexão do Conselho-Geral da Comissão de Viticultura feitas em dezembro de 2013 sobre a problemática do alvarinho. E cito, a região não pode limitar o debate a saber se muda ou não a lei, tendo de ter respostas para os produtores caso mude ou caso não mude. Há um excedente estrutural de uva alvarinho em Monção e Melgaço que está a fazer baixar a remuneração da uva. Como intervir para evitar esta baixa de rendimento que faz, já hoje, com que os alvarinhos mais baratos do país venham desta região? Como explica que seja possível encarrafar alvarinho doque numa grande parte do país, com exceção da região dos vinhos verdes. Fim de citação. Também o Presidente da Comissão de Viticultura, quando se dirigiu aos grupos parlamentares sobre os projetos de resolução, nos diz que tão legítimo é debater que haja produtores que se aproveitem do prestígio da casta alvarinho criado em Portugal pelos produtores de Monção e de Melgaço e não é menos de questionar com que direito se proíbe um produtor de Braga, Guimarães ou Amarante de produzir DOC com indicação da casta alvarinho. Estas dúvidas e reflexões demonstram a complexidade da questão. Sem o envolvimento e a discussão na região não é possível e termino, Sr. Presidente, não é possível uma decisão séria, justa e adequada e, por isso, PSD e PS, face à existência da Comissão de Trabalho e à complexidade do problema e na procura de um consenso deviam retirar os projetos de resolução, como se deveria realizar uma larga audição em 7 Comissão de Agricultura para a avaliação do problema. Disse.